E aí, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal FearFox, entrando no jogo Genshin Impact. No vídeo anterior mostramos o combate culinário, mas só que dessa vez consegui, fazendo aquelas quests diárias, né? Fiz aqui o ranking 15 e liberamos essa missão aqui, que é a missão lendária do ato 1, que é o trabalho problemático. Então, vamos ver como é que vai ser lá. Então, aproveitei aqui e liberei mais teleportes, também liberei um pouco mais de estamina, que pra mim ainda não é o suficiente. Mas tudo que é um pouquinho a mais ajuda. Então, consegui um item do level 4, né? Cama-flor. Um artefato, devido a uma chave que eu peguei, fazendo algumas missões. Vamos ver aqui como é que vai ser. Lembrando que o jogo está em 4K, que é a proposta do canal. Lembrando que o jogo está na sua frente. Lembrando que o jogo está em 5K, que é o máximo que está em 5K. A proposta do jogo está em 5K. Uma chave que está em 5K. Lembrando que o jogo está em 5K. Uma chave que está em 6K. Os caras estão em 7K. Seguindo um livro, por favor registrar isso no log. A restrição está agora não lendo nenhum livro. Oh, você é você, pequeno cutie. É bom ver você. Mais refrescante que uma cerveja forte no dia de tarde. Clearly você está trabalhando, mas você não parece que você tenha seu coração em tudo. Eu, além de Jean, quem realmente trabalha assim earnestlyamente, anyway? Então, você tinha algo que você precisava? Ou você veio apenas para me ver? Oh, a smooth talker. Não o que eu estava esperando. Então, Miss Librarian, tem alguma books para recomendar? Recomendado books. Sabe, tudo que eu personalmente recomenda é tudo na restrição. Que nós não estamos lendo agora. O que é com sua língua língua? Oh, certo. Você está interessado em checarar o Davat Travel Guide? Eu acho que isso seria bastante útil para você, as travelers aqui. Oh, parece que isso poderia ser útil. Você acha que podemos dar uma olhada? Eu acho que eu posso tentar encontrar você uma copy da lista. Não é isso Lisa's trabalho? O que ela quer dizer, eu acho? Oh, meu Deus. Que é um pouco. A nossa copy está sendo roubada. Isso é agora, agora é overdue. Come a pensar, muitos de nossos livros estão agora overdues. On time Whoa, is Paimon imagining things Or does the air in here suddenly feel a lot more electrified Such a pain I'm going out to bring those unreturned books back If you'd rather get your hands on that copy of the Tavat Travel Guide sooner You'd better come with me Uh, Lisa seems really scary right now Paimon thinks it would be best if you answered her You really are such a considerate cutie Let's see First, the souvenir shop It's called With Wind Comes Glory So... If you're going to be a fan of the channel now, subscribe to the channel and subscribe to the channel! If you have any questions, just comment The intention here is to divide the experience Let's get started I'll stop with this situation Because in many channels, there may not be growing If you're not growing No case meu, it is like that For the people of YouTube today, the gamers, are not unitedly as the people of the channel So let's get started Let's get started Let's get started Coutinho, você está aqui! Vamos começar, não é? Olá, Marjorie! Algumas coisas novas emocionantes em contato? Não você acha que isso é um dia de sua vida? Hoje é um dia especial, é só natural que eu gostaria de lembrar-me. Então é. Então, eu declaro isso o dia de... O dia de minha vida que eu gostaria de voltar, porque eu fiz minha primeira vez outing com alguém, taking eles em um grande errand. Não você acha que isso é um pouco? Se é um dia de sua vida, você está em certo lugar. Eu tenho certeza que você vai encontrar algo que se torna o seu desejo, Lisa. Ou você pode deixar seu amigo escolher algo para você. Isso é mais de uma ocasião? Sim, sim! Deixe-nos escolher! Então escolha um, de certeza algo que ela vai gostar. Isso é um relic de uma ocasião 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 de um adventurer. Não entendi. Ah, tá. Eu vou ter certeza que você conhece uma ocasião quando você vê isso. Isso é um trabalho de significado de um parálelho significado para a pesquisa de um antigo de uma ocasião de uma ocasião de uma ocasião de uma ocasião de uma ocasião. Eu vou ter certeza que isso. Meu Deus, é isso que é hora? Marjorie, uma última coisa. A história da Legendas de Vanessa. Então você é um fã de Galant Lady Vanessa, também? Por quê? Por quê? Você falou assim? Eu tenho vários tipos de tipos de tipos de gifts que eu posso recomendar. Por exemplo, esse antigo de Vanessa Vanessa com uma ocasião de 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 uma ocasião. Ah, meu Deus. Eu me desculpava. Eu me desculpava quando você mencionou Vanessa. Eu não sabia que o livro era sobre eles. E mesmo que eu fui com todos os livros de uma ocasião de uma ocasião. Eu canto que não coloquei dois e dois juntos quando você viu aqui. Vamos falar com essa amiguinha aqui. O que você acha que você goste, e me diga quando você está preparado. Então, vamos comer primeiro e trazer a situação do livro depois? Claro. O trabalho é muito bom. A trabalho é tão ruim, né? Por que você não me pediu algo, cutie? Eu estou sempre tão curiosa de saber quais são os seus gostos. Isso parece o tipo de comida de bar que você encontraria na taverna. Tem um sabor extremamente forte. Então, os bebês amam, porque eles realmente podem gostar. Você é certeza? Não pode mudar de novo uma vez que você tenha feito sua mente. Vamos ver a outra. Tem um bife. Sim. 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 Fim. 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 Estes flores são lá em cima, mas não se toucha com as suas mãos. Você vai ter respite. Você quer? Você está certo? O que um uso de uma escolha. É só que Lisa parece usar o Electro muito. Isso pode ficar um pouco mais de perigoso. Você está certo? Não pode mudar de novo quando você tem que fazer a sua mente. Estou aqui. Hum? Estas flores são saturadas com cryo-energia. Estão muito perigos para mim. Não você sabe o que acontece quando cryo-se a electro? Você certamente não está fazendo seu trabalho. Me veja na biblioteca depois de trabalho, e eu vou dar um treinamento sobre o reação de elementos. Se você ainda não encontra muito tempo para memorizar, talvez eu vou dar um pouco de ver o que é que é que é superconductivo. Ok, hora de voltar para o negócio. Dona, você sabe por que estamos aqui? Back... para o negócio? Minha negócio é vendas flores. Uma vez mais, nós vemos uma total falta de respeito para a literatura. A Pale Princess e a Six Pygmies. Ring-a-bela. Oh! Ah... Sim. Bem... Oh, não. O que eu vou fazer? O que eu falo é? I lost the book A while back I realized it was almost due And I was getting ready to bring it back to the library But I couldn't find it anywhere I looked for days But nothing It's like somebody stole it It should have been there On my bedside table Right where I left it Uh oh That Lisa does some crazy things when she gets mad I heard that Well if it really was stolen Donna's done nothing wrong The blame lies with the book thief And their punishment will be three No ten times worse than stealing my book Like Paimon said Totally crazy Oh don't worry about that As long as I remain librarian Not a single book will go missing for good I put a unique elemental marker on each book Our thief will have left a nice set of clues for us When did Lisa start taking her job so seriously Paimon always thought she was a total slacker Hey sweetie I've heard your elemental sensitivity is very strong Why not see what you can do Elemental sensitivity Sensu Huh Oh Paimon's got it Use your elemental sight to look for clues Oh my goodness Coz Oh my goodness Oh my goodness We're not together After all I better see Barbara in the cathedral if you're injured Good All right Hey That's what I'll make do Happy The Happy 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 Preciso falar com aquela mulher que faz aventuras. Cadê ela? Como é que essa missão aqui está toda mostrando essa missão diária para mim? Realmente está me atrapalhando. Nós estamos juntos, depois de tudo. É melhor ver o que eu vi na Catedral se você está atrapalhado. Eu quero voltar, Allie. Eu não deveria ficar atrapalhado por ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e pegar algumas novas peças de Shope's Blacksmith. Você tem que provar a linha Dandelion do Don Winery. Cadê a linha Dandelion do Don Winery? Vamos lá. Vamos lá. A linha Dandelion do Don Winery Vamos lá. Passamos a linha aqui. Beleza Expedição aqui também Vamos recuperar aqui meus personagens Feito isso aqui, eu acho que eu consigo acender aqui meu personagem Beleza, então aqui eu consigo subir mais levels ainda para 27 Vamos subir o que eu puder Vamos subir o que eu puder aqui subir, estou com muita grana 34 37 Isso aqui não vale muito, mas vamos tentar subir o máximo que puder do meu personagem Ele vai ser meu personagem principal Eu pelo menos vou subindo um de cada vez no máximo É meu estilo de jogar A princípio é isso, porque com um eu consigo dar muita conta Ah, está ali a marca Está bem aqui, olha Olha só Olha os elementos Está aliado Está aliado Está aliado Está aliado Estou aliado Estou aliado Estou aliado Está aliado Olha só O que fazemos agora? Os traços elementos são muito feitos Mas eu consigo ver que o chão foi levante de cidades do cidades Você tem que ver também, certo? Ok, cutie. Vamos seguir o caminho e olhar para onde o nosso inimigo estava indo, não é? Eu tenho que procurar o rastro. Está ali na frente. Já vi. Os traços elementais estão fortes aqui, mas parece que o nosso inimigo não permaneceu por muito tempo. O trago continua indo. Vamos continuar olhando. Muita coisa para escalar aqui. O alipóter está muito longe. Eu geralmente curto mais este grupo aqui. Agora que ele já voltou, o grupo 2. Porque tem o Bennett. Ele está com uma espada mais 4. Então, eu ainda acredito que por mais que a Noelle seja uma tanker e vá curando o grupo inteiro. O Bennett também é muito bom. No quesito de combate. Está ali. Está bem ali. Tem um bichinho doido daquele ali? Será que dá para pegar? Está ali em cima. Meu amigo, eu vou testar minha força com você. Então, o Bennett serve para isso. Os caras aí que são fraco a fogo. Eu já resolvo esse problema. Vamos voltar aqui onde eu estava. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos lá. Vamos com calma. Acabei perdendo onde estava o foco. Desculpa! Está ali. Ele confundiu o cara com... Hum. Está mais longe do que eu pensava. Muito o explorador intrepido, nosso pequeno cego. Talvez nós lhe lutamos com a turma dentro de nós agora. Beleza. Agora vamos subir de novo. Problema de pular que eu posso cair. Mas é a maneira mais rápida de chegar. Obrigado. 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 Vamos lá. Realmente eu não enxergo você. Será que é um desafio? Geralmente um desafio de fogo. Eu estou sem gente que atira. Até que dá, cara. Até que dá. Tchau, tchau. Pronto. Agora vamos procurar o item, vamos? Ali. Tá bom. As marcas estão aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Como é que isso vai virar? Isso vai virar outra grande ordeal? Não se preocupe. Se você acha que um pouco de mágico pode me ajudar, pensar em outra vez. Por que isso? Come on! Uau! Então, isso é o que a Lisa está fazendo quando ela está difícil de trabalhar. Uma dungeon. Essa aqui está muito boa. Isso é muito maior do que o Paimon pensou. Awww. Temos que realmente ir para dentro? Se você comprar um livro, você tem que retorná-lo. Não há excepções. Não há excepções. Não há excepções. Não há excepções. Deixou como queda isso aqui. Tem que passar por tudo isso de novo? Eu vou perder o HP para essas coisas pequenas. E aí Tem que chegar lá... O mais alto possível... Passei com o sucesso de todas as linhas... Beleza... Mais um baú aqui... Feito isso aqui, abrimos o caminho... Temos uma velha espada aqui que é muito melhor... Temos um elevador... 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 Eu vou ter que ficar subindo até pegar o especial dela, cara. A pior coisa que tem é a Fada de Tempo, cara. Fada de Tempo é o inferno. Ah, que inferno, velho. O cara de gelo é muito chato. Mala, cara. Um mala sem alça, cara. Olha só que apelação, velho. Beleza, eu vou procurar todo mundo aqui, porque tá brabo. Vou procurar a galera aqui e com isso eu consigo ganhar tempo. Vai, morram todos. Esse golpe é muito chato, cara. Morde de graça. É muito chato esse golpe de congelar, cara. Olha só a apelação, velho. Meu Deus do céu. Morde de graça. Meu Deus. Morde de graça. É muito chato. É muito chato. É muito chato. Esse cara contém escudo. É um problema, porque eu tenho que... ... 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 Eu não tenho interesse em encontrar onde vocês pequenos rascals escutem-se, mas eu quero meu livro de volta. Diz-me, como é que você tem o tempo de cair a sua stronghold e aplicar uma magia de seal, mas você não tem o respeito para o trabalho de outras pessoas? Você... você só quer... o livro? Eu não sei que ninguém em Mondstadt estava preocupado com o segredo dentro desse livro. Quem... quem é você? O Librarian, mas eu acho que isso deve ser bem claro já. Revolver o livro. Este é um ultimato. Você quer dizer que você está em torno de sua identidade? Eu tenho tudo mais razão para lhe dar aquele livro. Depois disso, ele contém... os segredos. O que você está fazendo? Tanto concentrado, essencial de poder! Por favor, não! Os garotos que não fazem o que se dizem, precisam de uma pequena punição para mantê-los na linha. Isso é por isso que eu chamo de trabalho. Apenas precisamos encontrar o livro nós mesmos, que deveria estar por aqui em algum lugar. Beleza! 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 É o final da... da... da anjo aqui! A Pale Princess and the Six Pygmies! Paimon remembers that name! Is this the one you were looking for? That's the one. It's a good thing it isn't damaged. Otherwise... Otherwise what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve? I would have probably have needed to dish out a little taste of one of my potions in that case. Uh... Then again, as I said, it isn't from the restricted section. Which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah, it seems like just an average storybook. As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work onto someone else? Excuse me? Are you in some way dissatisfied with my work? Good. You're amenable to reason then. Ah, I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. Beleza. Nossa, a dungeon já foi. Vamos sair daqui. Esqueci que quando você está na masmorra você não pode usar nada. Nem item, nem nada. Tem o que tem. Ou seja, aqui deve ter liberado algum livro, de repente. Algumas arminhas, nada de interessante. Tem esse livro aqui. O passado distante. A mãe da noite governou sobre a distante terra da noite. Aqui nenhuma luz tocou a terra, nem a única árvore cresceu. E não havia vida aqui. Exceto os habitantes sorrendos da escuridão. A mãe da noite era a fonte de todos os pecados. E a terra da noite era a personificação de sua maldade. A Coral Mãe da Noite não tinha coração nem boca. Estava sempre vigiando a terra da noite. E seus castigos eram sempre inesperados. A única coisa que ela não podia suportar era o ocasional raio de luar, que passava pelas nuvens. A luz que penetrava nas paredes das trevas sempre irritou. A floresta do luar era o único lugar livre do governo da mãe da noite. Somente ali as pessoas poderiam se aquecer ao luar brilhante e desfrutar de sua graça que trazia aos vivos. Todos no reino da floresta do luar nasceram com a pele clara, cabelos claros e olhos azuis brilhantes. Talvez a constante falta de luz do sol e o alimento do luar fossem a razão de sua beleza, dando-lhes a aparência diferente das criaturas abomináveis que espreitam na orla da floresta. Talvez esse foi o livro que eu ganhei. Bom, vamos voltar. Aqui temos um teleporter. Não percamos tempo. Vamos subir as escadas. Entendeu? Porque eu coloco sempre um personagem muito forte. Se não fosse o dano físico do Firefox aqui, do personagem Firefox, ele não conseguiria terminar tempo aquilo. Então é sempre bom você ter um cara que resolva o problema quando não tem escudo nenhum. Realmente me deu muito trabalho aquele cara de gelo, pelo fator de encebar. Oh, você está voltando. O paperwork está terminado. Obrigado, Miss Lisa. Mas Paimon diz que algo se esqueceu. Olha, lá no shelf. Não é o Tavat Travel Guide? E olha quantos cobertos. O Tavat Travel Guide é uma publicação. Não é parte da biblioteca formal. Oh. Take one, consider it your compensation for being Lisa's little helper today With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual Hmm, the Tavac travel guy was just baited to get us to do a day's work I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city Let alone down into some underground ruins As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs Wow, Lisa went and bought us some special souvenirs In fact, they were intended for our next outing, but, never mind, we can discuss next time's activity when the time comes I hope you're looking forward to it Beleza, vamos pegar o livro Você pode aprimorar o seu ranking de aventuras se sacrificando para as tátuas dos Sets Desbloqueando os pontos do teleporter e procurando por baús no mundo aberto Concluindo missões, concluindo masmorras Então temos um novo livro, uma revista de associação de aventureiros Tem bastante coisa para pegar de repente aqui Bastante livros e histórias Mas ele serve para você upar os livros e itens e armas Por isso que é bom você catar o que tem Mas eu vou ficar por aqui enquanto eu vou dando essa volta aqui na biblioteca E no próximo vídeo continuaremos aqui com as missões do Ato 2 E... Nos vemos aí no próximo vídeo Muito obrigado por a gente estar acompanhando Tenho aquela força para ajudar o canal E... até mais Tchau